A figura que está fazendo o maior sucesso no Brasil, ele lançou o rap, não é? Da malandragem, a paródia da malandragem, e o empresário dele vai se chamar Marco Couto, viu? É, o queixo duro da notícia, joga aí, vá, é sucesso! Vá! Mareta, o ladrão sem camisa, o mago sem camisa, A polícia quer saber quem é o homem que anda furtando, roubando no bairro de Santo Antônio. Recentemente, este homem que aparece na imagem, invadiu uma autoescola, observe na imagem que ele entra na autoescola, na escuridão, pega uma lâmpada, procura o interruptor, encontra e depois faz a limpa geral. Vai de um lado para o outro, passa pelas carteiras, é como se ele fosse um estudante, que quisesse tirar a CNH, ou seja, a carteira de habilitação. Olhe bem a imagem desse homem, a sua participação é muito importante. Este homem está sendo procurado pela polícia, suspeito de invadir residências, lojas, demais estabelecimentos, no bairro Santo Antônio e região. Ele invadiu, observe aí toda a movimentação, nesse vídeo, ele vai para um canto, vai para outro, e tem até no momento que ele sai de boné, sem camisa, com capacete na mão, e ele levou, nessa brincadeirinha, dessa autoescola, uma moto CG 150, a placa QKT 5917, QKT 5917, três tablets, duas facas peixeira, com cabo verde, roupas, mochila, um celular, e aí a polícia está exibindo esse vídeo, a fim de localizar e prender. Um mago sem camisa, esse mesmo que aparece na imagem, todo tranquilão, nesse calor, não tem ventilador, eu vou sem camisa, de boné e faço a limpa geral. Disque 181 ou 190 da polícia, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do plantão de polícia, repórter Marcos Couto. Eu quero pedir desculpa aos meus telespectadores, porque eu pedi uma matéria e veio outra. Quero pedir desculpa a vocês, tá bom? É aquela história, quando eles erram, eu erro também. História é essa.